Desde que fomos impactados com as quedas de temperatura tradicionais aqui na região sul do país, essa sazonalidade nos trouxe um aumento, um incremento das chamadas síndromes respiratórias agudas, que não se trata somente da Covid-19. Tivemos aumento dos casos de pneumonia viral, pneumonia bacteriana, enfisema pulmonar, bronquite, bronquiolite, asma, enfim, toda essa gama das chamadas síndromes respiratórias agudas e que nos impactam nas taxas de ocupação de leitos de UTI, leitos de enfermaria, leitos de pediatria, superlotando os nossos pronto-atendimentos, as nossas UPAs e, principalmente, requerendo uma resposta imediata do Estado. Nós já autorizamos a abertura de 140 leitos entre UTI e enfermaria até a presente data e autorizamos agora a abertura de mais 99 leitos nos próximos dias, tanto na área de terapia intensiva, de enfermaria e de pediatria. Todo esse processo é feito baseado em cima de dados epidemiológicos. São critérios técnicos que continuamos monitorando todo o Estado do Paraná e o esforço não vai faltar da nossa parte para possíveis ampliações.